Mãe do céu morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina De cor igual a cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora destes povos tão sofridos Patrona dos pequenos e oprimidos Derrama sobre nós as Tuas graças Derrama sobre os jovens Tua luz Aos pobres vem mostrar o Teu Jesus Ao mundo inteiro traz o Teu amor de mãe Ensina quem tem tudo a partilhar Ensina quem tem pouco a não cansar E faz o nosso povo caminhar em paz Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria